Fala pessoal do YouTube tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal pessoal eu vou fazer um unboxing aqui do Poco X3 NFC esse é um smartphone exclusivo para jogos então você vai ter uma boa otimização em jogos com esse aparelho da Poco X3 ele também tem um NFC que é a tecnologia de comunicação sem fio e aqui também está dizendo com fácil acesso aos aplicativos do Google que você mais usa então pessoal aqui assim que não tem nada aqui tem a mesma coisa em cima aqui o Poco X3 NFC e aqui pessoal ele é o Poco X3 Shadow Grey que é cinza sombra né sombra cinza ele tem 6 GB de RAM na tecnologia LPDDR4X tá então ele é um pouco mais rápido do que nos celulares convencionais e ele tem 64 GB de ROM de memória ROM só vou abrir com vocês aqui então o que que tem dentro dele então aqui tem a primeira caixinha vou deixar ele de lado e aqui pessoal vamos abrir ela chavinha para você poder abrir e colocar o chip e cartão de memória se você preferir vamos abrir aqui aqui pessoal temos o manual e garantia temos aqui também a capinha de silicone bem boa tem até um ressalto aqui para proteger a sua câmera também e gostei pessoal beleza pessoal aqui é isso do lado aqui vamos ver o que tem mais aqui vamos puxar aqui temos aqui o carregador esse carregador aqui pessoal ele é um carregador turbo é de 33 watts de carregamento com uma carga total é 65 minutos para poder chegar a 100% e ele é o vermelhinho aqui também e bem bem pesadinho vou deixar aqui do lado e aqui pessoal é o cabo USB para carregamento eu vou abrir aqui para vocês poderem ver o tamanho dele basicamente aqui olhando é para ser o tamanho de um metro como vocês podem ver aqui ó deve ter um metro aqui de comprimento beleza beleza pessoal vamos agora para o aparelho então aqui pessoal nas especificações que ele já mostra aqui ele tem um processador igual com o snapdragon 732G esse G seria especialmente para games e ele tem um overclock aqui de 2.3 GHz e ele é um octa-core a taxa de tela é de 120 Hz então você vai ter uma taxa de tela de a taxa de atualização de frames por segundo 120 Hz mais rápido então 120 taxa de frames de tela mais rápido para jogos e 240 Hz no toque então quer dizer para jogos também vai ser ótimo uma câmera de 64 megapixels com inteligência artificial 20 megapixels na frontal na tela traseira aqui ele filma em 4K e na dianteira é Full HD e essa câmera aqui pessoal ela é da Sony tá a bateria pessoal ela é de 5.160 miliamperes e com o carregamento 33 watts tá vamos abrir ela aqui pessoal esse nome esse nome que pouco aqui não é de vidro tá pessoal esse aqui é plástico aqui a câmera muito legal que o design dela também ela fica aqui também ressaltado tá vendo aí virando aqui pessoal na lateral aqui é para você colocar o chip da operadora e aí aqui em cima tem infravermelho microfone aqui do lado botão de volume mais e menos para desbloquear o próprio botão aqui desbloquear ele também é impressão digital tá para você poder desbloquear pela sua impressão digital e aí aqui embaixo pessoal o para você poder colocar um fone p2 a tecnologia de áudio estéreo tá ele é um áudio estéreo certificado então pessoal é muito bom esse áudio que também um áudio estéreo com a certificação certificação hi has áudio que a certificação aí de para você ter um som surround dessa tela aqui ela é de 91.25 por cento vamos ver aqui vamos ligar ele aí ele vem aqui caminho aí né um Android 10 pessoal vou fazer mais vídeos depois tá para poder mostrar para vocês se ele atualizou para mudar para o Android 11 tá pessoal que me parece que ele tá atualizando para o Android 11 também então pessoal aqui é o início tá pessoal então vamos configurar junto com vocês aqui então então aqui escolher o idioma esse aqui é um celular versão global tá tanto que ele veio lacrado então quando o celular vem lacrado você pode ter certeza que ele é a versão a versão global que ele não foi aberta para poder colocar é nem o marrom nele é e às vezes o aparelho ele é chinês e daí você coloca o marrom para poder ficar global tá então esse aqui ele é lacrado então você já tem uma certeza que ele é global versão se você quiser também você pode entrar no site da xiaomi antes você tá bem no ato você tá comprando o produto você pode colocar o e-mail lá que ele já vai te dar também tem o se ele é original global tá bom pessoal então aqui vamos então então para escolher o idioma português Brasil e aí a região aqui tá aí o termos e condições e aí para a flechinha do lado e aí eu não coloquei cartão sim né eu vou avançar aí aqui pessoal a rede wi-fi a rede wi-fi pessoal ele suporta a rede 2.4 GHz e a rede 5 GHz para altas velocidades tá ele possui aqui pessoal em volta dele aqui 5 antenas wi-fi para você ter uma melhor latência é nos seus jogos e o melhor milissegundos para você poder jogar online tranquilamente tá pessoal então colocar aqui a minha a minha senha aqui na minha rede wi-fi eu já coloquei aqui pessoal e ele deu conectado mas muito rápido agora você vem aqui avançar e vai verificar agora as atualizações geralmente que demora um pouquinho pessoal e bacana aqui a câmera esse tipo de câmera no meio aqui da tela eu achei muito legal a câmera frontal vocês já sabem aqui que eu tenho um redmi note 8 pro e ele fica aquela câmera mais para cima aqui com um ressalto essa aqui eu achei legal que ele fica a tela inteira e aqui pessoal se você quiser copiar os aplicativos e dados transferir da sua conta Google tá você pode fazer aqui também eu vou colocar aqui não copiar porque eu tô fazendo esse vídeo para você para não ficar longo tá então não copiar e aí aqui se você quiser já colocar a sua conta Google eu vou pular por enquanto pular serviços do Google né serviço de localização de busca vem aceitar aqui os aplicativos do Google e do Poco né vou dar ok depois se você quiser excluir manualmente você consegue também e aí se você quiser fazer sua conta na MIUI tá eu vou pular aqui também pular aqui para definir uma senha vou pular também pessoal configurações adicionais localização programa de experiência do usuário vou desativar tudo isso aqui por enquanto depois eu vejo se eu atualizo eles manualmente aí o tema pessoal o clássico ou limitless deixa eu vou deixar no clássico aqui e configuração concluída pessoal agora ele vai carregar os aplicativos vou aguardar e enquanto ele vai carregando aqui pessoal essa tela aqui é uma tela full HD IPS ela tem 2400 por 1080p e a proporção da tela dela é 20 por 9 e a tela aqui também pessoal ela conta com a tecnologia para você não cansar os seus olhos com a luz azul ela tem uma certificação ela tem um selo de certificação para a luz azul aí aqui tem os aplicativos como na MIUI mas depois eu mudo o tema tudo certinho os ícones também aí aqui tem pessoal fotografia ferramentas notícias de leitura compras e jogos vamos ver aqui pessoal configurar aí aqui vamos entrar sobre o telefone a MIUI dele está 12.0 ele já vai ser atualizado mais para frente para 12.5 aí aqui pessoal o armazenamento ele está ocupado 20 GB e esse aparelho ele é de 64 GB de armazenamento aí aqui pessoal a versão do Android é a versão 10 ainda depois eu vou verificar também se possui atualizações para ele aqui pessoal na hora que você for jogar ele automaticamente já muda para a tela de 120 Hz tá de acordo com a necessidade do jogo quando você não estiver usando em jogos ou não estiver usando ele forçando a tela para 120 Hz ele vai trabalhar na atualização 60 Hz, 120 Hz automaticamente isso não vai demandar de muita bateria do seu celular então ele não vai gastar tanta bateria porque ele é inteligente ele vai alternar entre elas de acordo com a sua necessidade aqui está fazendo os downloads adicionais do jogo vamos aguardar aqui finalizar então tudo isso pessoal, vou trocar a capinha aqui para vocês e ver como que fica a capinha também ele protege bem a tela aqui também com as bordas e olha como que fica atrás pessoal fica bem bacana olha pessoal, bacana super sensível ao toque, responde super bem o gráfico aqui está excelente e eu vou testar aqui pessoal, vou trazer depois um vídeo para vocês aqui só Exclusivo aqui jogando os jogos mais pesados Que tem na Play Store